Música Entre Ele e Eu, na versão de Roberto Neto, Seresta. Música Não sabe o que é melhor pra sua vida, se é ele ou eu. Vejo que essa dúvida lhe cala, toda vez que alguém vai lhe perguntar quem mais adora, nem eu mesmo sei. Música Eu já fiz de tudo pra entender, e o que me faz ser parecido assim com ele, o que eu não tenho que você procurar nele, o que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu. Música Diga qual dos dois tem mais ciúmes, e o que mais se sofre quando você vai embora, eu só lhe digo que se tem um que te adora, esse alguém sou eu. Música Olá galera! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal mais uma vez, né? Obrigado meu Deus, como sempre, né? Mais uma vez. Agradecer primeiramente a Deus por tudo, né? Na nossa vida. É isso aí galerinha, meu muito obrigado a todos vocês que me acompanham, tá bom? Você que está chegando aqui agora pela primeira vez, né? Meu muito obrigado, seja muito bem-vindo, tá bom? Então, se gostou do conteúdo, deixa um like, curte, comenta, muito importante você comentar, compartilha, compartilha o canal aí, gente, compartilha aí nas suas redes sociais aí, tá bom? Com seus amigos aí, e principalmente galerinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber novas notificações do YouTube quando eu postar, tá bom? Galerinha, geralmente toda semana eu estou postando vídeos novos, tá bom? Então, toda semana eu estou fazendo vídeos. Então vamos lá galerinha, hoje eu vou trazer aqui para vocês essa linda música. Creio que seja letra do Grande Zezé, né? Grande Zezé, o fera. Zezé de Camargo. Mas aqui eu vou trazer na versão do Roberto Neto, ritmo de Sereste, né? Vários cantores regravaram essa música, né? O Zezé canta, eu conheci cantada pelo Zezé, né? Mas o Zezé é um ritmo lento. O Eduardo Costa gravou também. O Zezé gravou também. Mas eu vou trazer aqui na versão do Roberto Neto, um ritmo bem gostoso aqui. Ritmo de Sereste aqui, bem legal. Então vamos lá galera, bem fácil. E o tom aqui que eu vou levar aqui é o tom que o Roberto Neto gravou essa música. Bem fácil galera. Dó maior, Fá maior e Sol maior. Só isso galera. Simples assim. Tem aqui no solo aqui, tem um Ré menor aqui no solo também. E tem um Lá menor, mas a música é praticamente só em Dó maior, Sol maior e Fá maior. Praticamente só no solo que vai entrar aqui um Ré menor, um Lá menor. Mas é nota simples. Tá bom? Então galerinha, vamos lá. Eu estou aqui levando aqui... O ritmo que eu estou levando aqui é o ritmo de brega número 5. O timbre que eu estou usando aqui é o sax. No próprio teclado, tá bom? É um sax. Então vamos lá galerinha. Estou usando aqui o ritmo de brega número 5. O tempo está em 118 BPM. O timbre que eu estou usando aqui é o sax. Então vamos lá. A música vai ficar só aqui mesmo. Fazendo aqui o Dó maior. Dó maior. Sinto que você está dividida entre ele e eu. Cai em Sol maior. Não sabe o que é melhor para a sua vida. Se é ele ou eu. Lembrando galera que eu só corro para pesquisar no Cifra Clube. Para falar para vocês. Mas eu vou lá quando eu não sei da letra da música. Essa aqui eu sei da letra completa. Então não precisei correr lá. Entendeu? Então não sei como é que está lá. Mas se eu não estou enganado. Eu creio que parece que é o Eduardo Costa. Ele toca em... Eu acho que é Lá Maior. Lá, Mi, Ré. Eu acho que é isso. Então eu nem sei como é que está lá no Cifra Clube. Mas tipo assim. Vocês pesquisam lá. E vocês pegam simplesmente só a letra. Porque as notas vocês tocam nessas notas que eu estou passando aqui. Eu estou falando do pessoal iniciante. O pessoal intermediário pode tocar nas notas que eu passo aqui. Para tocar em outras notas. Entendeu? O pessoal já que... Já entende já. Mas o iniciante, né? É... Essas outras que eu vou passar aqui é a gota d'água. E tipo assim. Foi no caso... É... A versão do Roberto Neto foi essa que ele gravou. Entendeu? Essas notas aqui. Bem facinho. O Dó Maior. Só o maior e Fá. Entendeu? Então vocês pegam as notas aqui. E pesquisam lá a letra. Tá bom? Vocês pesquisam a letra lá. Então vamos lá. Aí eu nem vou falar não. Lá no Cifro Clube você vai encontrar em tal tonalidade. Eu nem olhei lá. Tá bom? Como eu já sei a letra já. Então vamos lá. Dó Maior. Versão do Roberto Neto. Sinto que... Dó Maior. Sinto que você está dividida. Entre ele e eu. Só o maior. Não sabe o que é melhor pra sua vida. Se é ele ou eu. Volta pra Dó Maior. Vejo que essa dúvida lhe cala. Toda vez que alguém... Volta pra Só o maior. Vem lhe perguntar quem mais lhe adora. Nem eu mesmo sei. Volta pra Dó Maior. Aí agora vai fazer um Fá. Fá Maior. Eu já fiz de tudo pra entender. E o que me faz... Dó Maior. E o que me faz ser parecido assim com ele. Só o maior agora. Só o maior. O que eu não tenho que você procura nele. Volta pra Dó Maior. O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu. Fá Maior. Diga qual dos dois tem mais ciúmes. E o que mais sofre. Dó Maior. Quando você vai embora. Eu só lhe digo. Só o maior. Lhe digo que se tem um que lhe adora. Esse alguém sou eu. Dó Maior. Só isso galera. Simples assim. Não tem outra coisa. E o solo dela. É como eu falei. Vai ser essas mesmas notas aqui. Só que vai acrescentar um Lá Menor e um Ré. Entendeu? Mas é simples. É bem fácil. O solo dela começa fazendo o acorde de Fá. Eu vou falar as notas. As notas que eu estou falando. É da mão esquerda. Tá bom? Então vamos lá. Fazendo um Fá Maior. Você vai começar aqui. Timburi de sax. Você vai começar aqui. Na tecla de Fá. Fazendo o Fá Maior. Na mão esquerda. Você vai fazer aqui. Aí vai cair no acorde de Sol. Os acordes que eu estou falando. As notas que eu estou falando. É da mão esquerda. Tá bom? Então aqui. Quando eu falar Fá. É da mão esquerda. Quando eu falar Sol. Na mão esquerda. Dó. Ré Menor. Lá Menor. Entendeu? Então vamos lá. Fá Maior. Você vai aqui. Cair em Sol Maior. Aí vai para Dó Maior agora. Lá Menor agora. Agora Ré Menor. Mi Maior agora. Ah, tem um Mi Maior também galera. Na introdução. Tá vendo? Dó Maior agora. Entendeu? Vai aparecer um Ré Menor. Um Lá Menor. E um Mi Maior. No Soluzinho. Na introdução. Entendeu? Mas no decorrer da música. Não tem essa nota. Entendeu? No decorrer da música. Vai ser só o Dó Maior. Sol Maior. E Fá Maior. Mas aqui no Soluzinho. Você vai usar o Ré Menor. O Lá Menor. E o Mi Maior. Mas é bem fácil galera. Essas notas é bem fácil. Vamos lá. Fá Maior. Aí cai no Sol Maior. Aí faz o Dó Maior agora. Lá Menor. Aí Ré Menor. Mi Maior. Dó Maior. E começa em Dó Maior. Quando levado na velocidade normal mesmo. Vai ficar assim galera. Fazendo o Fá Maior. Sol Maior. Dó Maior. Lá Menor. Ré Menor. Mi Maior. Dó Maior. Quando soltar o ritmo vai ficar assim. Dói até a próxima. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galerinha, essa foi a videoaula de hoje Espero que tenham gostado Fiquem todos com Deus E até a próxima